Música É um dia muito importante pra gente porque dá um primeiro passo num projeto muito maior que é o ensino online sair só das telinhas dos smartphones, dos computadores e conseguir vir pra lugares públicos e que as pessoas consigam interagir também. Inaugurando nenhum cinema, né? A gente chamou e conseguiu reunir os melhores professores e também os professores muito antigos do Missal. Música A gente organizou todos os quadros que foram passados no telão do cinema como se fossem também aulas do Missal, então tudo desenhado, tudo ia se completando conforme o professor falava. Eu gosto do jeito que eles explicam, bem diferenciado e com bastante didática. Entra melhor na mente. Simplesmente eu entendia perfeitamente a matéria. Realmente eles nos salvam, nos tiram de um sufoco, é bem sensacional. Música Muitos deles vieram de longe, teve gente que veio de São Paulo. A gente acaba tendo um relacionamento próximo, mas muitas vezes virtual. E é muito legal ver todos eles fisicamente. É um ano inteiro que eles passaram com a gente, sabe? Então, que eles vêm e nos abraçam e ficam felizes e agradecem e a gente pode desejar aquele boa prova. Legal ver os professores, assim. Porque a gente não costuma ver a cara deles, né? Ter o corpo a corpo como professor é uma experiência muito diferente, né? E daí ver eles foi muito legal, reconhecer a voz e realmente eles são excelentes. E é muito gratificante pra gente ver que todas essas pessoas confiaram os sonhos delas a nós. A gente pode replicar isso pra vários lugares do Brasil e permitir que não só os jovens fiquem em casa estudando com o seu smartphone, com o seu computador, mas que eles possam, inclusive, interagir dentro de um local público da sua cidade, né? Por mais que hoje nós sejamos uma escola online, a gente acredita que pouquinho a pouquinho a gente tá construindo aí a escola do futuro. Levanta os braços aí!